Olha lá Quem tem do lado oposto Sem gosto de viver Olha lá Que os bravos são Escravos são E salvos de sofrer Olha lá Quem acha que perder É ser menor na vida Olha lá Quem sempre quer Vitória interde A glória de chorar E eu que já não quero mais Ser um vencedor Leva a vida devagar Pra não faltar amor Olha a você E diz que não Vive a esconder O coração Não faz isso amigo Já se sabe que você Só procura abrigo Mas não deixa ninguém ver Porque será Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra E eu que já não sou assim Muito de ganhar Junto as mãos ao meu redor Faço o melhor Que sou capaz Só pra viver em paz Rá, 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 Rá Rá, 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 Rá... Muito obrigado